Hey brothers hey sisters como diz o Paulo Ricardo né quando eles estão tensos estão vendo aí galera estamos vendo o Big Brother Brasil acabou de acabar domingo dia 13 não domingo não já é segunda-feira dia 14 de 2022 vocês estão vendo ali o mosaico do perp o mosaico do perp como que é o mosaico do perp viu até ruim de falar né ela acabou de terminar mais uma edição do Big Brother Brasil aqui é foi tenso hoje normalmente de domingo segundo e terça são os dias que mais demora para acabar né então hoje foi formação de paredão então foi tenso demais é eu faço sempre os vídeos no improviso vamos ver se eu consigo lembrar de bastante coisa começando aí pela algumas partes que eu vi hoje a o Arthur né conversando com o pessoal lá do quarto isso mas aquilo com DG com PA com Scooby né o Arthur conversando com eles e tentando fazer uma aliança com eles só que os caras tipo não são muito de não tão querendo muito fechar com Arthur pelo que a gente vê lá na conversa tanto é que isso chega um determinado momento da conversa é o espelho Scooby e o Arthur meio que se estranham entendeu a o Arthur é não quis aliás o Scooby que tinha lá o negócio do anjo que tinha lá o brinde do anjo não chamou o Arthur para ir junto entendeu porque quando você vai lá para o prêmio do anjo lá o jantar do anjo que é o Scooby que tava o Scooby não escolheu o Arthur normalmente quando isso acontece a pessoa consegue ver um vídeo da família provavelmente o Arthur queria ver o vídeo da né dos filhos não sei se pode passar filhos não sei ou pelo menos da esposa dele e o Pedro Scooby não chamou ele para participar do jantar lá do do anjo lá o prêmio da semana aí já começou atrito por aí entendeu o Pedro Scooby já ficou meio pá com ele assim e o Arthur ficou também claro ficou de cara de cara né porque ele não chamou ele e hoje entrou o a Larissa e o Gustavo os dois participantes da casa de vidro e por 52 por cento né 52 por cento é que sim que era para eles entrarem tá certo que não boto fé nessa votação né mas enfim a deu lá anunciou que é falou ao vivo com eles né foi lá ao vivo com a Larissa e com o Gustavo ainda na casa de vidro e o pessoal dentro da casa já estava reunido né para um lá no sofá lá tal e o Tadeu conversou um pouquinho com a Larissa com o Arthur o Larissa com o Gustavo falando que eles já estavam de malas prontas para entrar na casa só que o Tadeu não comentou da votação entendeu e muito menos o que acontecer depois disso então o Tadeu falou para o Gustavo e ele falou para Larissa que era para ele se arrumarem que que eles iam né entrar na casa definitivo e aí o Arthur cortou para casa e começou né mostrar umas outras imagens mas aquilo até que os dois entraram na casa mostrou tudo ao vivo eles chegando dentro da casa lá né e os participantes dos outros é os outros 17 já estavam lá dentro né abriram a porta para eles eles fizeram toda aquela comemoração tal foi até que legal aquela recepção legal para o Gustavo e para Larissa aí começou a votação começou a votação do paredão foi anônimo por enquanto né tinha sido anônimo não foi volta a volta assim na cara né como que eu quero que seja igual a fazenda que é tete a tete foram voltando lá no paredão as pessoas só que chegou uma hora lá que o Tadeu pediu para o Gustavo e Larissa votarem também só que seria um voto único o voto dos dois seria único né entendeu é um voto para os dois essa é verdade aí no final que que acontece ele a a dupla falou que ia fazer uma movimentação e acabou movimentando quem a a planta master da casa né que a que a Bruna a planta master da casa é Bruna só que em termos assim como se tivesse jogado voto fora né porque um voto só deles não fez cócega nenhuma na Bruna mas eu acho que a Bruna recebeu eu acho que a Bruna ela recebeu mais votos eu não tô lembrado então o que acontece é aí eles também tiveram um voto né um voto para os dois votaram na Bruna falar lá só que foi um voto que foi falado na frente de todo mundo né a Larissa e o Gustavo entraram no consenso lá só que já tinham conversado antes na casa de vidro que eles iam votar na na planta mais é master da casa que foi a Bruna só que não fez muitas muitas cócegas nela não referente a votos aí começou o confessionário tal a pessoa que mais teve voto no confessionário primeiro foi a Nath e a Natália aí que acontece é chegou um um certo momento ali do da votação já tinha acabado onde eu estava dentro aqui estão vendo aí que essa câmera galera que estão vendo aí ela passa automático viu a vocês estão vendo aí a Nath eu acho que a Nath e a Bárbara comentando essas imagens aqui estão sendo ao vivo pelo pay-per-view entendeu galera tá um pouco tudo assim que eu quero que a eu espero que a Globo não para a Globo não reconhecer as imagens que a Globo é muito chata com as imagens deles então tá um pouco turva aí mas dá para vocês verem o que tá acontecendo em tempo real na casa a o mosaico a câmera o mosaico são quatro câmeras ela ela forma as quatro imagens quando tem vários assuntos ao mesmo tempo ali tal né de relevância e aí quando não tem a também não mudou tá tá mudando só que eles escolhem um áudio para o áudio mais importante da conversa aí eles deixam a gente ouvir então a Nath foi a mais votada na casa sabe ela ficou assim né óbvio o semblante dela mudou na hora quando o Sadeu fez a contagem dos votos e falou que é a mais votada na casa e ainda com folga ou seja tipo não teve é muita concorrência né mas eu acho que o segundo é alcançar eu acho que seria não tô lembrado em que seria quem foi o mais votado em segundo lugar da casa não tô lembrado não sei se eu escuro não tô lembrado eu acho que ela isso também na lei esteve bastante na lei eu acho que teve três votos aí é o semblante da Natália é óbvio né mudou na hora aquela cara de choro o que é que acontece depois a Nath teve o contra-golpe ela teve que chamar alguém para o paredão junto com ela entendeu nisso o que que aconteceu ela chamou logo deixa eu lembrar ela chamou logo a a Bárbara para ir no paredão junto com ela a Nath esse contra-golpe chamou logo a Bárbara para ir para o paredão eu é muito engraçado quando um é indica outro para o paredão ou puxa para o paredão alguma coisa assim o semblante da pessoa muda na hora aí a Nath chamou no contra-golpe foi a Bárbara em seguida o Arthur também teve contra-golpe o Arthur que foi indicado pela pela líder da da semana né a Jade Picon ela falou né lá na votação na votação na hora de justificar e quem ela indicar ao vivo lá para todo mundo falou que não ia mudar a estratégia dela porque ela não queria arrumar um outro arranca-rabo com uma segunda pessoa tipo assim fora o Arthur né tipo já tem um arranca-rabo com o Arthur então não vou querer arrumar um outro arranca-rabo com outra pessoa até eliminar esse aqui aí ela falou assim que ela não ia fazer a mudar a estratégia dela ia votar ainda no Arthur o Arthur já meio que surpreso né uma cara de desanimado olha eu tô torcendo para o Arthur hein uma cara meio de desanimado meio que já esperando né a a ser indicado para o paredão pelo líder no caso pela líder e ela falou falou que não ia arrumar a confusão contra a pessoa por enquanto né em outras palavras assim que ela falou e que ia chamar o Arthur mesmo para o paredão e quem é indicado para o paredão não tem o direito de fazer a prova bate-volta entendeu já vai direto paredão sem direito a repescagem então tem que esperar o público decidir se vai sair ou não então a Jade né chamou o Arthur é voltou no Arthur Arthur para ser o Arthur Aguiar para ser o primeiro emparedado aí teve o contra-golpe do Arthur mas o esse contra-golpe do Arthur foi no final ninguém esperava que ele ia ter o contra-golpe as pessoas acham que o contra-golpe só seria da Nath que foi a mais voltada pela casa e aí o Arthur pensou muito pensou muito raciocinou muito porque querendo ou não a Jade Picon está com duas lacaias né ela está com o braço esquerdo e direito que seria a Bárbara e a Laís aí que que acontece a a Bárbara já tinha ido pela 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 Nath no contra-golpe aí o Arthur pensou raciocinou e mandou a Laís né para o paredão junto com eles aí ficaram os quatro emparedados só que ele teve a prova do da repescagem lá né do a prova dos é como que eu posso dizer a prova lá do PicPay lá do sortodermannual como que é a prova da sorte lá do 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 bate-volta do PicPay tinha que achar o PicPay lá no no celular lá é a mesma dinâmica das outras por sorte entendeu tinha que avançar as fases lá por sorte aí quem que foi como Arthur não podia participar dessa prova por ser né o imparidado lá direto pelo líder não tem direito a repescagem quem foi participou foi a Laís a Bárbara a Bárbara e a Nath e nessa quem se deu bem foi a Laís a Laís conseguiu avançar as três fases da prova do PicPay lá de sorte é do sortodermann sortodermann uma palavra também entrando agora e conseguiu se safar do paredão então quem está no paredão agora é a Nath é a Bárbara e é o Arthur Aguiar mas é uma coisa de lógica né se isso não acontecer a Globo tá de baracutaia também tudo indica que quem vai sair por coisa quem tá seguindo o programa tá seguindo o jogo aí sabe que quem tem possibilidades mútua muito alta de sair é nada mais nada menos que a a Bárbara que é uma das lacaias da Jade Piton Jade Piton a cobra né parece mesmo olhos verdes na peça uma cobra nada contra viu Jade é só um trocadilho só referente ao jogo é se eu tivesse aqui no BBB ia ter que falar desse jeito também né nada pessoal é só referente ao jogo então a Laís se safou quem está imparidado é o Arthur é o é o Arthur é a Nath e a Bárbara a Maria achou que ela ia ser puxada agora que eu tô vendo que a Maria apareceu é dava toda hora close no rosto da Maria é quando o Arthur foi fazer a o arrepescagem lá com o contra-golpe a eu quero olhar para a câmera e eu quero olhar para as imagens ao mesmo tempo da televisão quando o Arthur deu o contra-golpe então demorou ele demorou muito para falar quem que ele ia puxar aí que acontece a a Maria dava close direto a Maria na Maria e dava um close direto na 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 Laís como se né o programa já sabia né quem que tava sendo o alvo daí não foi a Maria que foi puxada foi a Laís né aí a Laís se deu bem na prova do surto do amor então de sorte né então que acontece é tudo indica né é o mais óbvio que quem vai sair é a Bárbara né que ela caia da Jade Piton que é uma das sim se tornou meia que vilã aí na no reality show o Pedro Scubi no caso já teve uma uma tritinha assim né de opiniões né com Arthur Aguiar agora mas o Arthur Aguiar galera ele é muito suave ele é muito tranquilo eu ele falou também duas vezes ele falou no confessionário que o público está com ele ele falou que o público está com ele e que ele está realmente jogando sozinho e está jogando com ele e com o público na verdade porque o pessoal aí na casa não tem muito com quem contar mas lembrei de um detalhe é ontem eu falei que o Arthur estava tentando conseguir aliado seria no caso ele e o Lucas e acabou acontecendo hoje apareceu no programa lá eles fizeram uma como se fosse uma aliança a Eslo Lucas e Arthur entendeu eles meio que fecharam uma parceria então o Arthur Aguiar convenceu a Eslo e o Lucas a serem aliado aliado deles entendeu e mas foi bom foi foi legal o programa hoje foi várias surpresas né então a o voto da 12 é como é os idraceiros foi um voto meio que jogado né no lixo porque não fez nem cócegas a movimentação que eles queriam fazer não adiantou de nada porque o que que acontece um voto só praticamente um ou dois votos que a Bruna recebeu dele da dupla e mais um ou outro não sei não acho que ela recebeu no máximo três anos se não estiver enganado eu não fiz nem cócegas se eles tivessem eu acho que isso também para não se comprometerem também né galera eu acho que é isso eu sabia que a Bruna não ia ter voto quase nada de voto né a a Eslovenia não teve nenhum voto o Tadeu lá falou eu acho que era para não se comprometerem assim eu acho que é como que é o meu útil ao agradável para não se comprometer e dizer que queria movimentar a casa mas a Bruna é quase realmente uma planta e quase ninguém nota ela então ela acabou passando despercebida e não deu nada então foi o voto é jogado fora a Natal Vini ali e tal deixa eu ver se tem mais alguma coisa que que eu vou lembrar aqui agora eu não estou lembrando mas teve alguma coisa do do Vini lá tal tá lá agora assim a a Nath né a Nath já tá acostumada com os paredões né já o terceiro paredão dela até claro ela tá triste lá mostra o semblante dela muito triste mas quem está mais abalado de todos é o Arthur né que ele tá bem se olha para ele assim ele tá bem triste mesmo o Arthur está bem triste mas eu estou torcendo para ele eu acho que ele vai ganhar o prêmio e acho que as pessoas não vão deixar ele da casa o a Bárbara também não para de chorar tá sendo consolada aí pela 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 Laís e tal isso mais aquilo e é isso galera então foi isso que aconteceu hoje eu tentei ser um pouco breve no resumo aí tal mas aconteceu tudo isso hoje desde a hora que eu assisti o programa demorou demorou bastante problema algo de uma hora e meia para duas horas acabou aqui quase uma hora da manhã e a Nath eu acho que a Nath se safa do paredão junto com Arthur e quem vai né é uma coisa de lógica galera quem tá acompanhando sabe que quem se ela estivesse ido para o paredão junto com a se fosse vamos por a a Laís a Bárbara e a Nath tá na cara quem ia sair ela é a Laís e se fosse Arthur Bárbara e Laís está na cara quem ia sair a Laís né então como ela não sei ela se safou a Laís né na prova do bate e volta aí outra coisa quando ela entrou lá na lá no hall lá no gramado lá que as pessoas ficam esperando ela os outros brothers ela chegou um pouco emocionada um cara de sangue nos olhos a Laís chegou agora lá chegou chorando e ela chegou é com sangue nos olhos querendo já assim tipo agora o jogo começou ela falou alguma coisa assim agora que agora o jogo começou agora vocês estão ferrado lá não foi ferrado ela falou assim agora vocês vão ver um jogo alguma coisa assim sabe mais brava a Laís tal foi abraçado por todos né menos por o Arthur claro motivos óbvios né porque o Arthur foi que puxou ela lá para o paredão né e acabou tendo sorte e foi isso galera é amanhã também é um dia muito legal porque amanhã a prova a prova na manhã é o jogo da discórdia né mas o dia de ter problemas de um afrontar o outro lá então amanhã os dias que mais pega fogo a casa é domingo segunda e terça domingo porque é o paredão a terça aliás segunda é domingo segunda e terça segunda é o jogo da discórdia e a terça-feira é a eliminação é isso aí galera deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações que isso ajuda bastante deixe seu comentário e até o próximo vídeo sobre o BBB tá aqui galera tá ligado no pay per view aqui eu deixo na câmera mosaico né para mostrar as quatro imagens para não mostrar muita imagem a certinha imagem que se mostrar a imagem certinho a a Globo do Downstrike entendeu e barra o vídeo mas é isso aí galera fui